Muita paz. Antes do jogo, as torcidas organizadas fizeram a manifestação contra a violência nos estádios. Os jogadores entraram em campo cercados por torcedores adversários que traziam flores nas mãos. A iniciativa surtiu efeito nas arquibancadas, mas em campo foi tudo muito diferente. Desde o início, o jogo foi violento e conturbado. Aos oito minutos, Antônio Carlos pede pênalti neste lance. O técnico Wanderlei Luxemburgo também reclama com o juiz Cláudio Vinícius Cerdeira e é expulso. O técnico sai de campo revoltado com o juiz. O que é isso? Tem que estar preocupado com ele. Depois que o tele elogiou ele, ele começou a mudar o comportamento a favor do São Paulo. Por quê? Mesmo sem a presença do técnico no banco, o Palmeiras domina o jogo. Muito inspirado, Edmundo dá o maior trabalho para a defesa tricolor. E é ele que acaba abrindo o placar com este bonito gol. Um a zero, Palmeiras. Depois do gol, o jogo continua nervoso. Cafu entra feio em César Sampaio. O Palmeiras continua mais perigoso. Aos 45 minutos, Edmundo escapa pela direita. Zete é obrigado a sair da área e fazer falta. Os palmeirenses queriam a expulsão de Zete por considerá-lo o último homem. O juiz viu de forma diferente. O Zete não era o último homem porque tinha um defensor correndo para dentro do gol. O último homem foi o beck que foi para dentro do gol. Com Juninho no lugar de palinha, o São Paulo volta melhor no segundo tempo. E aos 15 minutos consegue o empate. Euler cruza da direita e Miller entra por trás da defesa batendo de primeira. Um a um. Festa tricolor com Miller mandando uma banana para a torcida palmeirense. E o São Paulo embala. Euler tem boa chance, mas se enrosca com Veloso, não conseguindo o concluir. O Palmeiras reage. Rivaldo manda uma bomba de longe. Zete rebate e Edmundo não aproveita a sobra. O jogo ganha velocidade e Cafu faz um belo gol. De cabeça ele engana Kleber. Depois dribla Veloso e toca para o gol. Dois a um São Paulo, de virada. Luxemburgo troca Amaral por Paulo Isidoro, mas o São Paulo continua mais agressivo. Veloso é obrigado a trabalhar muito, como nessa falta cobrada por Alemão. Mas o Palmeiras não estava morto. Paulo Isidoro coloca Edmundo na cara do gol. O atacante só coloca na saída de Zete. O São Paulo queria impedimento. Mas veja que lá na lateral direita, Euler dava condição a Edmundo. O gol foi legal. Dois a dois. Tudo indicava um final de jogo muito bonito. Mas o que se viu foi lamentável. E começou com este lance na lateral do campo. Edmundo divide a jogada com o Alemão. E é xingado por Calef João Francisco, diretor do São Paulo, que está no banco. Quando o bate-boca termina e a partida recomeça, Edmundo entra com violência em Euler. E recebe cartão amarelo. Juninho discute com Edmundo. E acaba levando um tapa no rosto. Veja aí de novo o tapa de Edmundo em Juninho. André toma as dores do companheiro e acaba levando um direto de Edmundo. Confira aí o murro de Edmundo no lateral do São Paulo. Protegido pelo reserva Tonhão, Edmundo se afasta tentando escapar da fúria de André e de Vitor. O tumulto é geral e a polícia só consegue controlá-lo depois de alguns minutos. É um mau caráter. Fazer isso com um companheiro de equipe, pô. Ele é até de brincadeira. Ele pensa que ele é quem? Não sabe o ali, não faz nada? É mau elemento. O Jumar quer falar muito, quer dizer a verdade de Cristo, não sei o que. E quer falar essas coisas, pô. O negócio é Edmundo e o André, Edmundo não devia ter feito isso. Então para, pô. Vamos parar de briga. Nós viemos aqui nesse negócio de torcida, briga uma com a outra, a gente dá essa demonstração dentro de campo. Eu acho que esse Edmundo é um trouxa, pô, pra fazer isso. Eu acho que a atitude dele não é de um profissional. Ainda vem querer bater nos outros, no André? O que ele tá pensando aqui? Aqui é futebol, não é luta livre, não. O final do tumulto tem um saldo de seis expulsões. Edmundo Antônio Carlos e César Sampaio pelo Palmeiras. Juninho, Gilmar e Miller pelo São Paulo. O jogo ainda continua, mas nada mais acontece. O futebol é que está derrotado. Eu fiquei oito anos lá fora e essa agressão entre companheiros de profissão, soco, abriu o suplecílio do André, tapa na cara do Juninho, a agressão no banco, quer dizer, realmente tá difícil. Todos erraram. Quando se briga dessa maneira é porque dos dois lados estavam com a cabeça muito quente. Depois do jogo, André foi até uma delegacia onde fez um boletim de ocorrência por agressão dolosa contra Edmundo. Mas o jogador palmeirense se mostrava tranquilo, culpando o diretor do São Paulo pelo ocorrido. O Calé foi brincadeira. Se eu falar as coisas aqui que ele me falou, vocês vão tirar do ar, porque é covardia. Falei pra ele jogar bola. Parar de dar porrada e jogar bola. E ele não gostou disso, que ele tava excessivamente nervoso desde que começou o jogo. E extrapolou toda a ira dele, provocando toda essa briga. Eu acho lamentável esse episódio pro futebol brasileiro. Agora, eu quero que as pessoas tirem a camisa de santo e falem a verdade. Não devem dizer que o culpado somos nós ou somos os outros, não. Todos nós somos culpados. Hoje, todos nós somos culpados. Mundo acerta, André. Coião tenta acalmar. Os dois jogadores se pegam de novo. A briga se espalha numa sequência de socos e chutes. E ele arrumou toda essa confusão no final do jogo. E agora virou guerra, hein? Virou guerra agora. Virou guerra. Coião, Vitor, virou guerra agora. Virou guerra. Todo mundo tem que ser expulso. O artro carioca Cláudio Vinícius Cedeira expulsa um total de seis jogadores. Três de cada lado. As acusações continuam nos vestiários. Falei pro Edmundo jogar bola. Para de dar porrada e joga bola. Se se ofender, você não sabe fazer outra coisa. Eu acho que isso é dever até da gente fazer isso aí. Para o Calef é brincadeira. Se eu falar as coisas aqui que ele me falou, vocês vão tirar do ar, porque é covardia. Edmundo, você me falou que ele xingou. Você me falou lá dentro que ele xingou a sua mãe. Xingou a minha mãe, me xingou, falou que eu sou isso, sou aquilo. Ele não me conhece, eu nem sei quem é aquele cidadão. Primeiro é que eu não sei o que dirigente faz no banco. Isso aí já é o ponto pacífico. E o Telê, ele é uma pessoa que a gente admira, que tudo construiu. Só que a gente vai passando o tempo e você vai ficando um pouco chateado. Porque ele apregou uma coisa e outra diferente. Ele fica do banco ali, pressiona o bandeira, pressiona o juiz, o banco do São Paulo sempre dessa forma e depois diz outra coisa diferente. Então que tira logo essa camisa. É uma opinião dele. E se ele está chamando os hábitos despersonalizados, é outra coisa. Então, se ele vai aceitar, ele também fez pressão, o hábitos botou ele pra fora. E quando eu faço também, ele me põe pra fora. Então não é nada disso. Ele sabe que ali não há pressão. A gente reclama alguma coisa, como ele reclamou. Ele achou que estava direito reclamar. Isso é pressão também, pô. Agora, eu não sei se ele põe a capinha de santo também. Mas eu não vou discutir com o Bandeleiro. Já acabou essa porcaria antes do jogo.